E aí Helper, beleza? No vídeo anterior a gente tinha visto o que acontecia numa integral, uma primitiva, quando eu tenho um número multiplicando e um número dividindo. Vamos pensar o que aconteceria se eu tivesse uma soma de funções, se eu tivesse somando funções na integral, o que pode acontecer? É isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Então, eu tenho uma função que é o seguinte, tem uma integral que é a seguinte, integral de x à quinta sobre 6 menos e elevado a x dx. O que acontece quando eu tenho uma integral que tem uma subtração, por exemplo? Sabe o que vai acontecer? Isso aqui é exatamente a mesma coisa de eu escrever isso aqui, integral de x à quinta sobre 6 dx menos integral de e elevado a x dx. Eu fiz uma distributiva aqui. Isso aqui não é uma multiplicação? A gente não viu lá na introdução integrais que é uma multiplicação? Então eu estou fazendo uma distributiva. Ou seja, o que você tem que fazer quando estiver somando ou subtraindo? Resolve essa integral, resolve a outra integral. Professor, eu preciso fazer esse passo? Não. A não ser que o seu professor exija, tá? Se o seu professor, não, eu quero que na minha prova faça assim, faça o gosto do seu professor. Infelizmente você vai ter que fazer. Agora, precisaria? Não, não tem necessidade, tá bom? Então como que eu resolvo essa integral? Eu vou pegar essa integralzinha aqui e consultar na minha tabela. Eu estou vendo que tem x à quinta sobre 6. Primeira coisa, eu tenho o número 6 sendo dividido. O que eu faço com o número 6? Nada! Absolutamente nada! Você vai deixar ele de boa. Ele está lá de boa, você não vai fazer nada, porque ele é uma constante. Ok? Integral de x à quinta. Venho na minha tabela e consulto. É uma constante? Não. É 1 sobre x? Não. É elevado a x? Não. É cosseno? Não. É seno? Não. Então, é x elevado a alguma coisa? É. Se parece com esse. Então, eu vou pegar e vou aplicar aquele cara. x elevado a quinta, qual é a integral? Integral de x elevado a alguma coisa é x alguma coisa mais 1. 5 mais 1, 6. Dividido pelo próprio cara. Pá, mas eu tinha esse 6 aqui. Deixe ele lá. Deixe ele lá. Menos... Qual integral de e elevado a x? Integral de e elevado a x é o próprio elevado a x. Isso vai dar quanto? x à sexta sobre 6 vezes 6? 36. Menos e elevado a x. Mais uma constante. Por quê? Porque essa integral é uma integral indefinida. Ok? Beleza. Vamos para o próximo. Agora eu tenho a seguinte integral. Integral de 5 sobre x mais cosseno de x sobre 10 dx. Eu tenho uma soma. E o que acontece quando eu tenho uma soma de funções de uma integral? A mesma coisa que acontece na subtração. A mesma coisa. Eu vou pegar isso aqui e vou distribuir. Eu posso escrever então que isso é a mesma coisa que 5 sobre x dx mais integral de cosseno de x sobre 10 dx. Tenho duas integrais que têm que ser resolvidas. Resolvo uma, resolvo a outra. Pronto. Acabou. Sem dificuldades. Ok? Então, como que eu resolvo essa integral? Para eu resolver essa integral, para você que não tem o hábito ainda, que está começando, eu vou fazer um passo antes. Esse 5 está multiplicando. Certo? Esse 5 está aqui em cima. O que eu posso fazer com ele? Eu posso puxar ele para fora. Agora, vai ficar 5 vezes integral de 1 sobre x dx mais integral de cosseno de x sobre 10. Precisava fazer esse passo? Não. Estou fazendo para que você consiga enxergar uma coisa. Essa coisa aqui. Porque isso aqui, desse jeito, eu não tenho na tabela. 5 sobre x, é isso? Não. 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 É isso? Também não. Mas 5 sobre x é a mesma coisa que 5 vezes 1 sobre x. E 1 sobre x eu tenho na tabela. A integral de 1 sobre x é ln de x. Então vai ficar 5 vezes ln de x. mais cosseno de x sobre 10. Qual a integral de cosseno de x? Cosseno de x menos seno de x. Sobre? Opa, menos seno não. Está errado aqui. Está. Seno positivo. Mais seno de x sobre 10. Porque o 10 é uma constante que está sendo dividida e eu não faço absolutamente nada com ela. Nada. 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 Certo? Mais c. Está resolvido. Está integrado. Esse é o resultado. Aí pode surgir algumas perguntas para você. Uma delas é a seguinte. Professor, mas eu não teria um c aqui e outro c aqui? não teria que colocar dois c's? Entenda o que é esse c. Esse c é uma constante. Uma constante que eu não sei o valor. Eu desconheço o valor dessa constante. Eu não tenho ideia de qual é o valor. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser π. Tá? Mas eu não sei. Como eu não sei, eu coloco uma letra c. Agora, quando eu somo uma constante com outra constante, o resultado vai ser uma constante. Você está dizendo, professor, estou dizendo o seguinte. Se eu tenho 5 mais 10, vai dar 15. Isso aqui tem x? Não. Ele muda? Não. Então ele é uma constante. Mas e se fosse 8 mais 10? Aqui ia ser 18. Mas continuaria sendo uma constante. Então quando eu pego a constante desse, mais a constante desse, continua sendo uma constante. Então eu não preciso colocar dois c's. Eu só preciso colocar um. Que continua sendo uma constante. Outra pergunta que deve surgir na tua cabeça. Professor, eu não entendi uma coisa. Você não disse pra mim que a integral de uma constante é constante vezes x? E aqui não tem esse 6. Aqui não tinha esse 10 e você não fez nada. Não pôs x ali. Meninos, isso aqui é só a constante vezes x. Isso aqui era se fosse integral de 5 dx é igual a 5x mais c. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Ou com isso aqui. 5 vezes x. Não tem absolutamente nada a ver. Isso aqui é uma constante. Não tem x envolvido. Aqui tem x envolvido. Então esquece esse cara. Esse camarada aqui tinha x envolvido. Esquece esse cara. Esse camarada tinha x envolvido. Esquece esse cara. Esse aqui tinha x envolvido. Esquece esse cara. Isso aqui é só para constante. Constante é quando não tem x em nada. Aqui não tem x. Aqui não tem x. Aqui não tem x. Então isso aqui eu poderia usar essa fórmula. Tem x eu não posso estar utilizando. Tá ok? Então é isso aí. Essa é mais uma aula de integrais. Agora a gente viu as integrais indefinidas com soma e subtração. Mais uma propriedade aí das primitivas. E a gente tem mais vídeo pela frente. Não esquece de compartilhar esse vídeo. E de se inscrever no canal para você ser notificado de todos os vídeos novos que a gente vai estar colocando aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.